E durante a COP27, o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável lançou um programa inédito para apoiar a implementação de ações climáticas nas empresas. Em uma COP dedicada à implementação, o setor privado chega com novas estratégias de combate ao aquecimento global. Um levantamento do Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável mostra que o desafio das empresas para concretizar a meta de zerar suas emissões de gases poluentes até 2050 é enorme. Para cada empresa multinacional, ela tem que mobilizar entre 10 a 100 mil fornecedores para estar zerando as suas emissões, para estar tendo neutralidade climática, como diz o Acordo de Paris, até o final desse século. Isso não é trivial. Imagina uma empresa que tenha 100 mil fornecedores. Como é que ela vai manejar isso? Então, a gente que estimulou as empresas para assumirem os seus compromissos, a gente que fez vários encontros para isso, agora a gente está oferecendo uma trajetória para ela chegar lá. Trata-se da plataforma Net Zero, uma iniciativa do Cebedes a fim de auxiliar as empresas a concretizarem suas metas de neutralidade climática através do apoio prático à implementação de processos de descarbonização, com a construção de políticas públicas e geração de conhecimento. A gente vai coletivamente, de forma cooperativa, estar colocando, disponibilizando nessa plataforma tudo que a empresa tem que saber para estar fazendo essa trajetória. A plataforma vem para ajudar as empresas a concretizarem as metas firmadas pelo Acordo de Paris e já foi lançada com informações de boas práticas para o agro brasileiro. A gente vai começar aqui falando com as empresas do agro, experts de agro e montando todo esse conteúdo de como as empresas da cadeia podem reduzir as próprias emissões, o que existe de melhor em termos de práticas e a gente começa pelo agro e está bem animado com isso. Um dos conteúdos da ferramenta está relacionado à implementação do Plano ABC, Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, do governo federal. É pegar as práticas do Plano ABC, que a gente já tem, e deixar tudo muito explicado, como fazer cada uma delas, essas tecnologias de redução de emissões. Esse é um spoiler do que a gente deve ter por lá, tudo isso explicado e o como fazer. Para a gente isso é o mais importante, ter o caminho ali bem prático para todo mundo entender.